O que quer dizer? Não, não aquela! É, mãe. Todos dois. Vamos cantar de uma vez tudo. Primeiro, eu. Amy, cuidado aqui. Oh, eu tenho esse nome. É Amy's Happy Birthday time now. Ok, 3, 2, 1 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Amy Happy Birthday to you Happy Birthday to you Cha-cha-cha Yay! So, yes! Ok, ok Happy Birthday to you Cha-cha-cha Happy Birthday to you Cha-cha-cha Happy Birthday dear Jennifer Happy Birthday to you E aí